Um jeito único em quadra, que deixava todos admirados pela elegância e habilidade. Maria Esther Bueno passou a ser chamada a bailarina do tênis. A paixão pelo esporte, Maria Esther Bueno herdou do pai, que praticava no clube regatas de ET na zona norte de São Paulo. Maria Esther e o irmão mais velho começaram a disputar as primeiras partidas de tênis. Logo depois, eles entraram para os campeonatos de alto nível. Foram 71 títulos ao longo da carreira, nas décadas de 50 e 60. 19 deles nos chamados Grand Slam, os torneios mais importantes do mundo, sendo 11 em duplas e 7 em simples. Maria Esther foi tricampeã em Wimbledon e tetra no aberto dos Estados Unidos. Em entrevista à Band, em 2009, ela falou sobre a carreira. Eu não posso me queixar porque foi tudo muito bom, mas dentro do que a gente tinha naquela época, não se compara com agora, né? Você ganhar o Wimbledon oito vezes, Flash Metal nove vezes, se isso saísse na televisão, na mídia, eu acho que o resultado teria sido muito diferente. Entre os anos de 1959 e 1966, ela foi considerada a melhor tenista do mundo por quatro vezes. Na época, a Federação Internacional de Tênis ainda não havia criado o ranking de classificação dos atletas. Tomás Koch, ex-tenista brasileiro de renome internacional, fala que Maria Esther lutou no esporte desde o início da carreira. Ela foi uma guerreira, sabe? Eu acho que isso aí não tem preço, era uma época diferente, ela desbravou, porque sair do Brasil para ir jogar na Europa, Estados Unidos, na época que ela foi, sem condições, vivendo do dia a dia, para mim, é um exemplo, uma referência e meu ídolo. Em reconhecimento à brilhante carreira, o nome de Maria Esther Bueno foi incluído no Hall da Fama do Tênis em 1978. Luiz Matar, ex-tenista, teve a oportunidade de estar em quadra com a bailarina do tênis há três meses. Eu tive a sorte, né? Até três meses atrás, eu estava jogando, ela entrou na quadra, bateu a bola conosco, lá uma meia hora, juntos na mesma quadra. Foi uma alegria muito grande e eu até brincava que ela errava uma bola, um voleio, há 20 anos, né? Há 20 anos que ela errava um voleio, que era a verdade, né? Então, enfim, uma inspiração para todos os nossos tenistas e para todo mundo que gosta de esporte. Maria Esther era discreta, não gostava de dar muitas entrevistas e muito simples como os amigos a caracterizam. A mulher que fazia do tênis seu verdadeiro amor deixa um lindo legado.